Oi, tudo bem? Aqui é a Maria Campos do blog mariacampos.com.br e nesse vídeo eu vou te ensinar como criar uma vinheta bem legal através do aplicativo Quick. Qual que é a diferença desse aplicativo em relação ao último vídeo que eu ensinei do Legend? O Legend é um aplicativo legal, mas ele não tem playlists de músicas, você tem que usar músicas suas ou músicas do YouTube. No caso do Quick, ele já vem com uma seleção de músicas, é muito interessante, já vem com apresentações pré-preparadas e com algumas músicas, mas você pode alterar, você só vai entender agora quando a gente entrar no Quick que eu vou te mostrar o passo a passo, tá bom? Então, baixe esse aplicativo no Google Play, que é muito legal. Vou digitar, vou clicar aqui em cima do Quick, essa interface, o início, e clicar em criar um novo vídeo. Vou escolher uma imagem, você vai escolher uma imagem pra fundo, né, da sua introdução, e vou escrever um texto aqui introdutório. Vou colocar Maria Campos, dá dois espaços, colocar marketing digital. Continuar. Vou baixar o volume aqui, senão não dá pra fazer a explicação. Cada modelinho aqui, todos esses são modelinhos de vinhetas, tá? De introduções diferentes, você vai vou esfuçar um por um, vai escolher aquele que te agrada mais. Eu vou escolher o primeiro. Cada um já vem com algumas músicas, já vem com a música. Cada apresentaçãozinha já vem com a música. Ah, mas eu não gostei da música, então você tem como alterar essa música, mas deixa eu te mostrar primeiro como funciona, tá? Eu vou escolher primeiro esse Grammy, tá? E vou aumentar o volume pra você ouvir a música. Já vem com essa apresentação. Pronto, reduziu o volume. É, vou colocar a segunda, o segundo modelo, pra você entender melhor. Tá vendo? O formato da apresentação é diferente, e a música pode ser a mesma como pode ser outra também, vamos ver. É uma música diferente. Uma música diferente, então eu baixei o volume novamente. Eu vou deixar, é... Esse aqui, Flick. Vou aumentar o volume. Eu não gostei dessa música, então eu vou deixar nesse formato, no Flick, e vou escolher uma música diferente aqui embaixo, nessa notinha aqui. Tem várias opções aqui, tá? Eu vou clicar nessa setinha e colocar Biblioteca de Músicas. Tem várias opções. Eu vou escolher qualquer música aqui. É só pra você... ter uma ideia mesmo, tá? Eu vou colocar aqui, é... Essa de Blues. Vamos colocar essa de Blues. Vou clicar aqui, e vou aumentar o volume. Ah não, essa música é muito chata, vamos escolher outra. Vou clicar aqui, e vou clicar aqui, e vou clicar aqui, e vou clicar aqui. Eu vou deixar essa música mesmo, é só um exemplo, tá? O que mais? Eu posso escolher aqui, nesses três risquinhos, a duração da vinheta. Aqui tá em seis segundos, mas eu posso colocar um tempo maior ou um tempo menor, eu vou deixar cinco segundos. Eu gosto de vinhetas de cinco a dez segundos. Formato quadrangular, é um formato pra Instagram, ou outra mídia que aceita esse formato. Retrato. É um recurso novo aqui do Quick, você pode colocar no Stories do Instagram, ou no Snapchat. E o formato ideal pro YouTube é o cinema, tá bom? Início. Início da música, pode ser no segundo zero, segundo um, segundo dois. Eu vou deixar no zero mesmo, desde o comecinho. Filtro. Você escolhe a tonalidade lá do fundo. Eu vou deixar essa mesma, mas você escolhe a tonalidade que você quiser, ok? Fonte. É o tamanho da fonte. Vou deixar no maiúsculo mesmo, você pode deixar mais fininho, mas eu vou deixar assim mesmo. Paleta. Esse tonzinho no fundo, eu vou deixar dessa forma mesmo. Cada apresentação tem um fundo diferente, pode ser colorido e tal. Nesse caso é meio cinza, nesse modelo que eu escolhi. E aqui, créditos finais off. Off é pra não aparecer a logo do Quick no final, então eu vou deixar como off. Se eu deixar on, vai aparecer a logo, tá bom? Vamos lá. Eu vou voltar aqui pro quadradinho. E tem essa opção aqui da canetinha em cima. É uma outra opção. Clica em cima. Aparece os dois quadradinhos embaixo. Eu vou clicar no segundo, que é da imagem. Vou adicionar um texto. Eu vou colocar uma legenda. No caso da legenda, eu vou colocar o nome do meu blog, tá? Depois que eu terminar aqui, você vai ver como é que fica. campos.com.br Maria Campos.com.br Tá vendo? Ficou lá embaixo, mariacampos.com.br Você pode mudar a imagem aqui no layout. Mas eu vou deixar essa aqui mesmo, eu gostei. A duração vai ser essa mesma, eu gostei. Vamos voltar. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou aumentar o volume, tá? Eu reduzi o volume, pra que você me ouça melhor. Então, eu vou deixar desse jeito, mas você tem todas essas opções aqui. Cada quadradinho desse aqui embaixo, é uma apresentação diferente. E você muda a música aqui nessa notinha, como eu te falei, tá bom? Você vai alterando a notinha, e nesses três risquinhos, você muda a duração, e coloca a legenda, etc. É bem simples. Depois você fuça aí, que você vai fazer uma vinheta maravilhosa do seu gosto, tá? Como eu vou salvar? Você, aqui vai nessa bolinha azul, onde tem esse quadradinho branco com a setinha, você clica em cima. E você salva o seu vídeo nessa segunda opção aqui. Salvar sem compartilhar. Pronto, seu vídeo está sendo salvo no seu rolo de câmera, e você utiliza ele depois no seu canal do YouTube, no início dos seus vídeos, tá bom? É super simples, super fácil. Espero que você tenha gostado dessa dica, dessa informação. Dê um like nesse vídeo, inscreva-se no meu canal, ative esse sininho que tem aí do lado, aqui embaixo, pra que você seja notificado dos próximos vídeos que eu subo aqui pro YouTube, tá bom? Então, um grande abraço da Maria Campos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!